Boletim Vim TV Notícias, oferecimento, Escola Adventista. Faça já sua matrícula, três dois um oito noventa e três noventa e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias. Minas Gerais registra novos recordes de casos de covid e pacientes tem sequelas que demandam longo tratamento. Atlético se prepara para enfrentar Bragantino no fim de semana. E Rio São Francisco será tema de documentário produzido internacionalmente. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no Vim TV Notícias que está começando. E a gente começa a edição de hoje trazendo as principais ocorrências com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o Vim TV Notícias. Um homem foi preso dirigindo um caminhão furtado em Montes Claros. Um homem de 31 anos foi preso na última terça-feira na entrada de Montes Claros por suspeita de furto de caminhão. Ele foi abordado por agentes da Polícia Civil enquanto fazia passagem por um quebra-mola após ser monitorado na BR-365. O homem não reagiu à abordagem e confessou ter praticado o furto sozinho. O caminhão havia sido furtado no dia anterior na cidade de Sete Lagoas, na região central do estado, quando a vítima aguardava um frete no pátio de um posto para seguir com uma carga para o norte de Minas. O suspeito alegou à polícia que quebrou o vidro do caminhão para entrar no veículo e deu partida usando uma chave Micha. De acordo com o delegado Bruno Rezende, a recuperação do veículo foi possível graças à atuação proativa da equipe de inteligência ao acionamento da vítima e à denúncia. O veículo foi recuperado e será devolvido ao proprietário. E um homem ficou ferido em um capotamento na BR-251, próximo ao anel rodoviário de Montes Claros. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele perdeu controle da direção, próximo ao entroncamento do anel rodoviário, e capotou o veículo às margens da pista. O motorista de 28 anos ficou retido dentro do veículo e precisou ser retirado por equipes dos bombeiros. Socorristas do SAMU prestaram os primeiros atendimentos no local e levou a vítima para a Santa Casa de Montes Claros. A assessoria de comunicação do SAMU informou que ele sofreu apenas ferimentos leves. E um homem morreu em um capotamento de um caminhão pipa na zona rural de Buritis, na região noroeste do estado. E um motorista morreu em um capotamento de um caminhão na zona rural de Buritis, na região noroeste do estado. De acordo com a prefeitura, ele prestava serviços para o município e dirigia um caminhão com tanque de água. Quando aconteceu o acidente. Testemunhas contaram à PM que o motorista perdeu o controle da direção ao descer uma serra e capotou. Vicente Francisco da Silva, de 74 anos, foi arremessado e morreu no local. As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia civil. O capotamento foi em uma estrada que liga o município ao distrito de Serra Bonita, onde está sendo feita uma obra da prefeitura para melhorias do tráfico. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia civil. Essas e outras informações aqui da nossa região, você já sabe, é só acessar o nosso portal vintv.com.br. Giovanni Barbosa, para o Vintv Notícias. E agora vamos falar de saúde. Minas bateu recorde com novos casos de coronavírus. Confira as informações na TV Assembleia. Minas Gerais bateu recorde de novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde registrou mais de 7.700 diagnósticos da doença. Todos os municípios mineiros foram atingidos pela pandemia e 711 já registraram óbitos causados pelo coronavírus. Até o momento, o Estado registrou mais de 564 mil casos confirmados de covid-19. Mais de 42 mil estão em acompanhamento e 12.211 óbitos já foram registrados em Minas. Só nas últimas 24 horas, 128 mineiros morreram vítimas do coronavírus. E para enfrentar esses números, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais abriu um novo edital para contratações emergenciais. A rede FEMIG oferece 42 vagas para médicos, 9 vagas para enfermeiro e uma vaga para farmacêutico ou bioquímico, para atuar nos leitos de terapia intensiva destinados aos pacientes da covid-19 no Hospital Eduardo de Menezes. As inscrições vão até o dia 7 de janeiro no site femig.umg.gov.br. E o governo de Minas inicia nesta semana a distribuição de seringas e agulhas para vacinação contra a covid-19 nas cidades do interior. O Estado se antecipou e garantiu a compra de 50 milhões de seringas. Dessas, mais de 19 milhões já chegaram ao território mineiro. O Executivo também comprou 617 câmaras refrigeradas para armazenar os imunizantes. A compra de vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca vai custar mais de 59 milhões de reais ao país. Cada unidade de um lote de 2 milhões de doses prontas da vacina vai custar 27 reais e 90 centavos. Além de importar doses prontas, a Fiocruz pretende receber, em janeiro, ingrediente para fabricar mais de 200 milhões de unidades do mesmo imunizante ao longo de 2021. O Laboratório Brasileiro assinou um contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca. As doses concluídas no Brasil devem ser entregues a partir de fevereiro e vão ser mais baratas. Em média, o governo vai pagar 12 reais e 25 centavos pelo ingrediente necessário para fabricar nacionalmente cada unidade da vacina. E o presidente Jair Bolsonaro disse que só vai comprar seringas quando o preço baixar. Segundo o presidente, o Ministério da Saúde suspendeu a aquisição do material até que os preços voltem à normalidade. Sem apresentar detalhes, ele acrescentou que os estados e municípios têm estoques do material para iniciar a imunização. Na semana passada, o Ministério da Saúde fracassou na primeira tentativa de comprar seringas e agulhas. Dos 331 milhões de unidades que a pasta tem a intenção de adquirir, só conseguiu a oferta de 7,9 milhões no pregão eletrônico. O número corresponde a cerca de 2,4% do total de unidades desejadas. Enquanto isso, o governador de São Paulo, João Dória, detalha o plano de imunização estadual, que deve ter início no dia 25 de janeiro. Porém, a data do registro da Coronavac na Anvisa ainda é incerta. Há expectativas de que o pedido de registro do imunizante seja feito ainda nesta semana. E a Anvisa pode liberar o uso da vacina em 10 dias. E pacientes infectados pela Covid-19 estão tendo sequelas que preocupam o sistema de saúde. Confira na reportagem da TV Cultura. Silvio teve Covid em maio do ano passado. Não precisou ficar internado, mas depois de 21 dias, começou a apresentar sequelas da doença. Eu comecei a ter problemas de memória, comecei a perceber que eu não lembrava das coisas, já não consegui estacionar o carro. Começaram a aparecer erros de dicção também. E aí eu comecei a me perder no supermercado. Um estudo inédito feito no Incor avaliou 300 pacientes que tiveram Covid-19 e identificou problemas cognitivos. 63% apresentaram problemas de memória, 92% alterações na percepção visual e 72% problemas de atenção, como a Madalena, que pegou Covid-19 em agosto do ano passado. Passei por um processo bastante difícil, principalmente em termos cognitivos, onde eu esqueci as palavras, não conseguia fazer uma frase completa, a questão do raciocínio lógico completamente falha. 200 participantes do estudo passaram pela reabilitação. Alguns casos mais graves vão exigir tratamentos intensivos. Nós vamos fazer com esse jogo digital chamado Mental Plus, ele e a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua. É um tratamento não invasivo, o paciente levará pequenos choquinhos no couro cabeludo enquanto vai jogar o Mental Plus. Outros estudos têm chamado a atenção para o risco de sequelas da Covid-19, mesmo em pacientes que tiveram um quadro mais brando da doença. É como se a infecção se tornasse crônica. Falta de ar, perda de olfato e paladar, cansaço, insônia, problemas digestivos e cardiorrespiratórios estão entre os sintomas persistentes, que incluem danos neurológicos. Um estudo feito por um grupo que reúne pesquisadores da Unicamp, USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluiu que o novo coronavírus infecta as células do córtex, a fina camada cinzenta que recobre o cérebro. Alterações dessa região estão associadas a doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. 81 pacientes que não precisaram de oxigenação participam do estudo. Em 28% dos pacientes que a gente analisou desses 81, 28% apresentavam ansiedade, 20% apresentavam depressão e 28% apresentavam problemas de memória lógica, memória mais a curto prazo. E em algumas funções cognitivas até metade dos pacientes apresentaram diferença. As pesquisas são um alerta. Eu acho que esse estudo nosso mostra, por exemplo, o quanto essa noção de é melhor eu pegar logo pra já ficar livre disso, não é uma boa estratégia. Porque você pode vir a desenvolver uma doença muito mais grave, que eventualmente pode afetar o seu sistema nervoso de maneira até, a gente não sabe ainda, mas talvez de maneira até permanente. Não espere para tratar o depois. E no próximo bloco você vai conferir. Atlético se prepara para enfrentar o Bragantino no fim de semana. O VINTV Notícias volta já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos unirão esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. E o Atlético se prepara para enfrentar o Bragantino no fim de semana e encostar no líder São Paulo, que perdeu ontem. Quarta-feira de treino intenso e dinâmico. Com o elenco dividido em dois grupos, a comissão técnica de Jorge Sampaoli comandou as atividades na cidade do Galo. Vídeo, exercícios na academia, trabalho técnico e tático. Tudo visando o próximo confronto com o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira. Sim, estamos aproveitando esses dias para melhorar muitas coisas, muitos erros. Aproveitando esse treinamento com São Paulo de melhor maneira. E, bom, já na segunda-feira temos uma final. Todos os jogos que já nos faltam, uma final. E, bom, estamos na expectativa de fazer o melhor nos próximos jogos. O campeonato já tinha que haver terminado. Mas temos que trocar na mente. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito. E, bom, agora estamos trabalhando em janeiro. Vamos trabalhar até fevereiro. E, bom, temos que fazer o melhor. Fazer o melhor. E, se Deus quiser, terminar esse ano, começar esse ano, 2021, com uma alegria que é muito importante para toda a massa atleticana. E, pela Série B, o América assumiu a liderança e está próximo de conquistar o acesso. O torcedor pode esperar muito empenho, continuar com o empenho que a gente tem tido em toda a competição. Fazer o máximo para não vacilar e não perder a liderança. A gente veio almejando essa liderança desde o início da competição. A gente estava um pouco distante da liderança. Mas, agora, essa última rodada a gente conseguiu assumir. E, agora, é manter. Pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiária. Faltam seis jogos para o fim da Série B. Uma briga direta com a Chapecoense pelo título. Quais os cuidados o time deve ter nesses jogos que restam para manter a pegada na busca pelo tribo? Olha, eu acho que a gente tem que manter o que a gente vem fazendo nas últimas rodadas. No campeonato todo, a gente vem em uma crescente muito boa. É continuar crescendo, continuar evoluindo naquilo que a gente tem falhado. Tomar muito cuidado para não relaxar, não cair nas armadilhas, que é o futebol, que é o relaxamento. Está confortável demais, acomodar. Cara, é continuar se mobilizando. Se mobilizando para todos os jogos. A gente sabe que todos os jogos nesse segundo turno é difícil. Cada um já buscando o seu objetivo. Alguns acessos, alguns se manterem. Outros brigando para não cair. E a gente sabe que a disputa é muito difícil. O campeonato é muito difícil nessa reta final. Então, acredito que a gente não pode acomodar. Continuar mobilizado para poder vencer os jogos. E depois do intervalo, você vai conferir que o Rio São Francisco será tema de documentário produzido internacionalmente. O VINTV Notícias volta daqui a pouco. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. Não mais, continuamos do mesmo jeito. Equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo para Montes Claros e região. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu aberto com pancadas de chuva isoladas no fim do dia. As temperaturas devem variar entre 29 e 19 graus. A umidade relativa do ar deve chegar na marca dos 70%. Confira a temperatura de algumas cidades do norte de Minas. Em Januária, máxima de 31 graus. Em Várzea da Palma, máxima de 29. Em Engenheiro do Alabela, máxima de 28. Em Cristália, máxima de 30 graus. E em Espinosa, máxima de 31 graus. E o Rio São Francisco será tema de um documentário produzido por um casal que deu a volta ao mundo. Confira na reportagem da TV Norte em Januária. O projeto pelo Rio São Francisco é feito de carro. No veículo estão uma jornalista e um documentarista. Os dois saíram de São Paulo no início de dezembro com a pretensão de chegar até a Foz. Colhendo informações e entrevistando ribeirinhos. Fernanda Kiu e Tiago Ferraro passaram por Januária. Conheceram alguns pontos turísticos e falaram com a nossa reportagem sobre a proposta do documentário. A gente está fazendo um documentário chamado Faces do Velho Chico. E a ideia é retratar o rio através do olhar das comunidades ribeirinhas. Que a gente já entendeu que é barranqueiro, né? Não há nem ribeirinho aqui, que é bem específico. E para mostrar um pouco como as pessoas vivem, né? Mostrar o rio através da cultura, da história. E a nossa ideia já... A gente saiu dia 7 de dezembro de São Paulo. E a ideia era estar chegando na Foz, lá em Sergipe, agora. Só que se passou um mês já e a gente não saiu de Minas Gerais. Então, a gente gostou muito daqui. Estamos indo bem devagarzinho. Mas uma coisa é a mesma. Do sul de Minas ao norte de Minas. Que é a hospitalidade de todo mundo. A gente foi muito bem acolhido pelas pessoas. Todo mundo muito carinhoso, muito hospitaleiro. E até por isso que a gente foi se demorando, sabe? Não saímos ainda de Minas. A gente está há 6 anos viajando já o mundo. E o que mais nos motiva a estar fazendo esse trabalho, a criar esse tipo de conteúdo, são as pessoas. Conhecer pessoas. Ouvir as suas histórias. E de tanto ouvir muitas histórias boas, conhecer tantas pessoas interessantes, a gente resolveu documentar. Então a gente entrou na área documental muito porque as pessoas que a gente conhecia nos interessavam muito. Eles são profissionais experientes e já viajaram pelo mundo documentando regiões e lugares pouco conhecidos. E com histórias para lá de interessantes. Recorda a Fernanda. Então a gente fez um primeiro documentário no Quirguistão, que é um país que quase ninguém nem sabe que existe, que fica ali na Ásia Central, que acabou rendendo também um livro. Depois a gente fez um documentário no Paquistão, sobre as mulheres paquistanesas. E o terceiro documentário foi no Irã. A gente descobriu uma cidade que é brasileira. Eles consideram brasileiros lá. Ninguém fala português, mas os lugares chamam... Os restaurantes chamam Ronaldinho, Roberto Carlos. Todo mundo tem bandeira do Brasil na porta de casa. É como se fosse uma cidade brasileira pré-copa do mundo. E aquele foi o terceiro documentário. E esse, Faces do Velho Chico, é o nosso quarto documentário. Além do trabalho audiovisual, o casal publicou o primeiro livro, Nomandismo. Esse foi o nosso primeiro livro, espero que o primeiro de muitos. Esse é do mesmo tema do nosso primeiro documentário, que é Os Nômades da Ásia Central. É um livro que a gente chama de livro de mesa, né? Que ele é mais fotográfico, mas ele tem o seu conteúdo para contextualizar todas as fotos. Ele conta a história dos nômades da Ásia Central, do Quirguistão e Uzbequistão, e a nossa busca por eles através de fotos. Vou até folhear um pouquinho. E aqui a gente retrata o começo do livro sobre os Jogos Mundiais Nômades, que são os jogos que acontecem lá no Quirguistão, para promover e mostrar, para preservar as culturas de minoria do mundo. No caso, os nômades, mas tem tribos indígenas do Canadá e de muitas partes do mundo. E então a gente conta um pouco desses jogos e vamos para as buscas dos nômades ali da Ásia Central. E aqui a gente traça os pilares dos nômades, quais são os cinco pilares que precisa para ser nômade. E terminamos com um paralelo entre o nomadismo tradicional e o nomadismo digital, que seria onde nós nos enquadramos, onde existe uma comparação que a gente traça no final entre o tradicional e o digital. Voltando ao documentário, As Faces do Velho Chico, Cultura e Viagem, Tiago explica quando tudo estiver pronto, será disponibilizado para exibição, com previsão para o segundo semestre de 2021. A gente tem uma produtora, uma parceria com uma produtora em São Paulo, que eles vão pós-produzir o filme e temos intenção de veiculação de alguns canais da NET, mas nada de exclusivo, a gente ainda vai ter os direitos do filme, então quem quiser ver vai conseguir ver no nosso YouTube, vai conseguir ver no nosso site, vai ter o link para o filme e a gente vai estar divulgando um pouquinho no Instagram também. O nosso site é o www.mandeifeelings.com, o Mandeifeelings está aqui. O Instagram também é a arroba Mandeifeelings, tudo junto, e nós temos o canal no YouTube que é barra Mandeifeelings, tudo junto. É a beleza do Rio São Francisco contada em verso e prosa. E o Vim TV Notícias está chegando ao fim, você já sabe que para rever as edições passadas é só acessar as nossas redes sociais, ou se quiser dar uma sugestão ou crítica, entre em contato através do WhatsApp. Eu fico por aqui e até amanhã. E o Vim TV Notícias está aqui. Vim TV Notícias, oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula, 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net.